Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 8 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, este é um momento crucial para você. A leitura enfatiza a importância da desconexão para evitar despertar energias desnecessárias e obter clareza em sua vida. A carta invertida sugere que você pode estar gerando confusão e precisa focar na sensação energética dos resultados desejados. O amor está na vanguarda da sua atenção nos dias de hoje, com a garantia de que mudanças positivas estão por vir. Aconselhamos você a recuperar sua independência, aumentar sua frequência e manter um estado vibracional elevado para atrair experiências e relacionamentos positivos. É crucial visualizar e mergulhar na energia daquilo que você deseja alcançar, em vez de focar no que está à sua frente. A leitura destaca que o amor está a caminho, mas cabe a você decidir como deseja que ele se manifeste. Lembre-se que você merece uma frequência elevada e, para atraí-la, você deve se desligar de influências e ambientes que não apoiam seu novo rumo. Esteja você procurando um novo amor ou fortalecendo um relacionamento existente, a chave está em permanecer fiel ao seu porquê. Você passará por fases de evolução e transformação, e é importante lembrar que os finais são simplesmente o início de novos capítulos. A lua se insinua em escorpião e no setor do seu mapa que governa a transformação, querido Ares, pedindo-lhe que reconheça onde a mudança pode ser feita. Lembre-se de que as mudanças devem começar por dentro, quando Luna mandar um beijo para Saturno esta tarde, considerando como novas estruturas podem ser criadas em sua vida e em sua mente. Uma energia expansiva entra em jogo quando Luna enfrenta Júpiter, embora você deva escolher sabiamente seus investimentos emocionais e financeiros. Você pode se sentir fechado quando a meia-noite se aproxima e o Sol entra em conflito com Kiron, mas tente ser franco sobre sua necessidade de espaço. Uma nova onda de confiança marca tudo o que você faz hoje. Barreiras que pareciam inamovíveis há alguns dias serão destruídas diante da sua determinação. Suas habilidades de comunicação passarão por uma mudança radical e você será facilmente capaz de convencer outras pessoas e trazê-las ao seu ponto de vista. O dia é perfeito para enfrentar qualquer projeto difícil que você estava adiando. À medida que a pressão das responsabilidades do primeiro trimestre começa a pesar sobre você, reserve um momento para respirar. A maneira como você inicia suas tarefas influencia a maneira como você avança no processo. O quarto crescente de hoje em Escorpião lembra que você pode ser igualmente produtivo, se não mais, quando inicia as coisas de maneira equilibrada. Deixe claro as prioridades em vez de mergulhar de cabeça. E não se esqueça de adicionar a fórmula ou elixir mais importante de Libra, a beleza. Os trânsitos de hoje são bons para observação, querido Ares. É o momento de ter uma noção sólida de suas prioridades e se atualizar com qualquer necessidade de reposição emocional. É um bom momento para reconhecer o que precisa de cura, principalmente se você pretende se livrar da bagagem emocional, do rancor ou do ressentimento. As energias de hoje parecem favorecer o retrocesso, a observação e o processamento. Seus próprios níveis de motivação estão aumentando, principalmente em relação à carreira ou aos objetivos de longo prazo, e hoje você pode aproveitar esse entusiasmo com mais facilidade. Há uma verdadeira sensação de mudança no ar esta semana, mas junto com ela vem alguma confusão. A tentação de concordar com os outros é forte hoje, mas pode levar a distorções ou problemas mais tarde. Alternativamente, se alguém parece estar tentando deixá-lo inseguro hoje, saiba que isso decorre de suas inseguranças, e talvez eles estejam tentando irritá-lo apenas para alimentar sua própria necessidade de atenção. Aproveite o tempo para se preparar e manter sua energia em um estado positivo. Você enfrentará desafios, mas ao focar para onde está indo, será capaz de transmutar a energia e seguir em frente. Esta é a sua hora de brilhar, Ares. Vá em frente com confiança! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Cavaleiro de espadas Ares, hoje você se encontra com uma energia de atividade e movimento. Pode haver situações ou tarefas que você está adiando e agora é a hora de enfrentá-las com determinação. Este cavaleiro representa a comunicação direta e impulsiva, por isso mantém a calma e a clareza ao expressar suas ideias. Rei de paus Sua energia criativa e empreendedora está aumentando. Você pode assumir funções de liderança tanto em sua vida pessoal quanto no trabalho. A carta sugere que você está cumprindo suas responsabilidades diárias com paixão e sucesso. É um bom momento para confiar em suas habilidades e tomar iniciativas. Três de ar, Ares Você enfrenta a necessidade de movimento e ação. Pode haver alguém ao seu redor que se expresse de forma ousada ou direta. Esta energia pode criar tensões, mas lembre-se de permanecer fiel ao seu próprio ritmo e perspectiva. Organize suas ações e não se deixe influenciar por impulsos externos. Seis de paus A carta indica sucesso e reconhecimento. Embora você enfrente desafios e situações que exijam sua atenção, sua abordagem diligente e criativa o levará ao sucesso. Aproveite a energia carismática que você possui para superar obstáculos e obter a admiração de quem está ao seu redor. As de ouros Esta carta sugere um novo começo em termos de abundância e prosperidade. Você pode receber um sinal ou oportunidade importante hoje. Porém, o cartão também alerta para a necessidade de manter o equilíbrio e não se deixar levar por generosidade excessiva. Gerencie seus recursos com sabedoria. Hoje é um dia de ação e sucesso para Ares. Enfrente suas tarefas com determinação e mantenha seu foco criativo. Mesmo que haja pessoas ao seu redor com atitudes impulsivas, mantenha-se fiel ao seu próprio ritmo. O reconhecimento e o sucesso estão ao seu alcance, mas lembre-se de administrar seus recursos com sabedoria para garantir um equilíbrio sustentável em sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Acredite em você e nas suas capacidades, Ares. Você tem o que é preciso para ir longe em sua carreira e objetivos financeiros quando a lua de outono nos cestis de escorpião exaltou Marte em Capricórnio. A lua cheia de recursos iluminará tudo o que você possui e que pode usar a seu favor. Após refletir, você perceberá que tem bastante à sua disposição. Seja dinheiro, tempo ou atributos de personalidade, você tem tudo para ser considerado um jogador profissional poderoso. Não tenha medo de mostrar o quão poderoso você também é. Quanto mais você se analisar sobre essa energia lunar, mais poderá compreender suas ações em um nível mais profundo, Ares. Esta energia lunar traz à tona sentimentos poderosos de motivação para que você possa ter ótimas ideias para esquemas de ganhar dinheiro extra neste momento. Não deixe que a dúvida ou a incerteza atraparem seu caminho. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos, sem permitir que os negativos tomem conta de você, melhor você se sentirá no geral. Confiar em si mesmo é importante e acreditar nas suas próprias capacidades é essencial. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 8 de janeiro são 28, 450, 11, 39, 47. Amor diário. 2024 tem energia cósmica para todos os signos do zodíaco no departamento do amor, Ares. Dependendo dos diferentes trânsitos planetários, você pode capturar a energia e aproveitá-la para seus empreendimentos. Júpiter, o planeta da expansão e dos milagres, visitará dois signos do zodíaco este ano. Primeiro, Júpiter dançará nos campos de flores do terrestre touro até 25 de maio de 2024. Isso garante que nos sentiremos mais hedonistas, indulgentes e melindrosos. Depois disso, nosso grande benéfico gira nos altos céus do arejado gêmeos. Isso trará uma vibração mais vibrante, acelerada e social para nossas vidas. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em escorpião e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tem em seus relacionamentos. No trabalho Você deve prestar atenção especial ao seu trabalho hoje, pois seus superiores acompanharão de perto o seu progresso. Eles ficarão impressionados com sua dedicação e fortes qualidades de liderança. Portanto, um pouco mais de esforço no trabalho hoje pode resultar em um grande avanço mais tarde, pois seus superiores certamente marcarão sua empresa. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em escorpião e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. O ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Preste atenção a quem está doente no trabalho. Evite fazer contactos com o telefone, computadores portáteis ou outros equipamentos que possam estar a utilizar. Se você conseguir controlar a transmissão, poderá controlar a infecção facilmente. Você é uma alma benevolente e nenhum outro ser humano pode ser tão capaz quanto você de beneficiar outros recursos vitais. Cuide-se também Durante este trânsito, Ares deve se concentrar em abraçar sua individualidade e se expressar de forma criativa. Participe de atividades que lhe permitam mostrar sua perspectiva e talentos únicos, como pintar, escrever ou dançar. Você também pode se beneficiar da incorporação de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas ou chocolate amargo, para apoiar sua saúde geral. Família e amigos Você é muito sério e provavelmente está pensando demais em seus problemas de relacionamento. Ilumine-se Faça questão de passar um tempo com seu parceiro. Ao parar de tentar descobrir o duplo sentido de cada gesto, você descobrirá que seu relacionamento se constrói sobre uma base sólida e às vezes você só precisa relaxar e aproveitar as coisas como elas são. Espero que você tenha se divertido nas últimas semanas, porque o cruzeiro de lazer mundial chega ao fim hoje. Amor, Deus, Marte tem saltado através de sua nona casa de expansão global e horizontes infinitos nas últimas oito semanas, mas agora ele está se despedindo e se mudando para sua ambiciosa décima casa profissionalmente, onde apresentará um tipo de atuação muito diferente para o por enquanto. Durante o próximo mês e meio, seu foco estará muito mais voltado para a sala de reuniões do que para o quarto. Isso não quer dizer que você estará tão ocupado que não conseguirá nada, mas terá muito trabalho profissional. Então não me chocaria se buscar outro cruzeiro de lazer tivesse que ser colocado em segundo plano enquanto você gasta seu tempo realizando aqui e agora. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!